Massa com chocolate perfeita, recheio cremoso de chocolate e cobertura linda e saborosa de chocolate. Parece um sonho, não é? E como se não fosse o suficiente, a nossa torta de chocolate é bem fácil de preparar. Bora pra cozinha? Para o bolo vamos precisar de cacau em pó, açúcar demerara, farinha de trigo, ovo, leite, óleo, água, café solúvel, extrato de baunilha, fermento em pó químico e uma pitadinha de sal. As quantidades estão lá na descrição do vídeo. Como todas as vezes que eu vou fazer um bolo, os ingredientes já estão a temperatura ambiente e o forno ligado a 200 graus. Numa tigelinha, já coloquei o café solúvel, acrescento a água fervente, misturo pra dissolver e reservo. Na peneira, coloco a farinha de trigo, o cacau, o fermento em pó químico e uma pitadinha de sal. Depois de peneirar, que vai deixar o bolo mais leve e bonito, também vou reservar. E também untei a forma, cobri o fundo e as laterais com papel manteiga e untei novamente por cima do papel manteiga. Na tigela, estou colocando os ovos, que eu sempre quebro a parte por segurança. Acrescento o açúcar e misturo muito bem esses dois ingredientes. Optei por usar açúcar demerara, porque é bem mais fácil encontrar por aqui. Se quiser, pode usar açúcar mascavo, que também vai ficar uma delícia. Ingredientes misturados, acrescento o óleo, a baunilha e o leite e dou mais uma bela misturada. Vou acrescentando os ingredientes secos, um pouco de cada vez e vou misturando, mais um pouco e continuo misturando, tomando cuidado pra não bater muito com o fuê nesta etapa, só misturar. E o restante, e continuo misturando delicadamente. Mistura homogênea e está linda, vou acrescentar o café que já esfriou e misturar só pra incorporar. Transfiro a massa pra forma preparada e imediatamente já levo pro forno pré-aquecido. A minha forma tem 25 centímetros de diâmetro. Se você tiver por aí uma com 20 ou 22 centímetros, o bolo fica mais alto e bem mais bonito. Olha que beleza que saiu do forno, está muito bem assado. É só enfiar um palitinho pra verificar. Vou deixar esfriar um pouco pra finalizar. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Continuando na cozinha e nas suas redes sociais. E clique no sininho pra ficar por dentro das novidades. Para a finalização, vamos usar como recheio o cremoso de chocolate tostado, que eu já ensinei aqui no canal. E na cobertura, chocolate meio amargo, manteiga e creme de leite. O bolo já esfriou um pouco, já desenformei e vou retirando o papel manteiga. E com bastante cuidado pra ficar retinho, vou dividir o bolo ao meio. E pra isso eu gosto de usar uma faca de serra, uma faca de pão. Já retirei a parte superior e pra rechear, vou colocando pequenas colheradas. Isso facilita distribuir o recheio depois. E depois do recheio distribuído, venho com uma colher limpa e umedecida e vou espalhando. Com bastante cuidado pra não apertar a massa de baixo. Recheio bem distribuído, volto com a parte superior do bolo e dou uma acertada no recheio. Dou uma limpada na base e vou enrolar com filme plástico. Procuro apertar bem, principalmente nas laterais e já vai pra geladeira, pra firmar o recheio com o bolo. O tempo na geladeira é bem importante para facilitar o acabamento do bolo. Coloquei uma panelinha com um pouquinho de água no fogo, já começou a ferver. Encaixo a tigela com os pedaços de chocolate e note que a tigela tem que ser maior que a panela. Vou acrescentar a manteiga e trabalhando no fogo baixo, vou deixar derreter. Tomando cuidado pra não queimar o chocolate, por isso vou mexer sempre. No fogo baixo, sempre mexendo, deixe derreter até ficar essa textura linda. Já vou tirar do fogo. E pra aproveitar o calor do chocolate, imediatamente tirei do fogo, acrescentei o creme de leite e misturei rapidamente. Até chegar nessa textura. Agora é só deixar esfriar um pouco pra cobrir o bolo. Todo esse tempo na geladeira, além de deixar o bolo mais gostoso, deixa ele mais firme e facilita finalizar. Que é bem simples, só ir colocando colheradas na cobertura, por cima e também cobrindo a lateral. E vai espalhando a cobertura com bastante cuidado, pra ficar bonito. E usando uma colher, vá fazendo os movimentos. Assim a cobertura fica mais rústica. E dá um aspecto bem legal ao bolo. E por falar em acabamento, eu gosto dessa aparência mais rústica. Menos arrumadinha. Mas é claro que você pode fazer como você quiser. E está pronto. Mas antes de servir, vou deixar na geladeira mais uma hora pra firmar a cobertura. E ficar ainda mais bonito e ainda mais gostoso. Vai ser um sucesso. Prepare por aí e me conte lá nos comentários do vídeo o que você achou. Pra mim, esta torta de chocolate é mesmo um sonho se tornando realidade. Até a próxima.